Hi friends! Bom, no vídeo de hoje nós vamos gravar a parte 2 do desafio do pause. Agora, dessa vez, vai ser 200 reais. Da primeira foi 100, agora é 200. Bom, mas antes já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí. E a gente tá aqui com a participação da nossa mãe e do nosso pai, né? Dá oi, gente. Oi, gente. Então, vamos lá. Quem vai ser, quem vai ser pausar vai ser eu e a Ani. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É porque é o wi-fi. Vai. Então, vamos lá. Então, agora vai o vídeo. Pessoal, nós voltamos aqui, minha mãe. Com controle. Imagina eu com controle. Então, vamos lá. E vamos ver, né, mãe? Vai, mãe. Vai, vai, mãe. É porque é o... Ah, chui. Ah, chui. Ah, oi, as eu vi uma vez. Muito bem. Vai, mãe. Mãozinha pra cima. Mãozinha pra baixo. Mãozinha pra baixo. Coupinha pra baixo. Coupinha pra baixo. Nossa. Nossa, será que elas vão tentar ficar nessa pose, gente? Pois é. Já tava a gente pausar, né? Não, não tem uma esposa aqui, ó. Nem se lembra, não tem uma esposa aqui, ó. Nem se lembra, não tem uma esposa aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Seria este? Chup, sim. Elas estão com fome, que elas me falavam. Pois é, né? Mas aí, eu já sei. Na boquinha, né, Rui? Isso, é o ketchup que eu vou aproveitar aqui. Eu vou pegar. Já vou ficar com a outra aqui. Um pouquinho assim, ó. Ó, ó. Ih, faz sardinha nela. Caramba, parece que está escorrendo a lixo. Ó, ó. Era aí, porra. Não, 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 Rui. Você tá muito boazinha hoje. Eu acho que é a hora disso mudar o tanto. Tá sol? Não, não tem nada, né? Mas eu tenho nada. Quando eu tô solado. E aí, eu vou ter um mosquito. Eu vou mostrar. Deixa eu passar um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Não parece que ela ficou na lixo, Rui? Olha só como parece. É, parece mesmo. Olha aí. Um pouquinho de... O que é de mosquito? É, Bruno. Não pode se mexer, eu vou dizer não. É só um pouquinho. É. Pressionar a testinha, ó. Ah, ficou bonito, hein? Não, 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 pros cabelos dela, né? Ficou legal. Perfeito. Não, não tá muito perfeito, não, Rui. Vamos ver o que eu tenho mais. Deixa eu ver. Deixa eu dar um pouco de água para a sua. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. No meio do vídeo, né, gente? Não tem cabimento. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem bastante coisa ainda aí. É, vamos ver aqui. Não, mas já ela pega, eu fico aqui vendo ela bem de pertinho. Você sabia, Rui, que na minha época, que os hippies, eles usavam assim. Eu vou pegar, gostei. Gostei dos hippies. Tá aí. Coraçõezinhos. Coraçõezinhos? É verdade, assim, ó. Eu acho que o coraçãozinho é muito delicado. Folhinha. Eu lembro dos hippies porque eu não vivia essa época. Mas eu lembro das crianças de 5 anos brincando com tinta. É, mas eu vivia época dos hippies, então não continuaram as minhas pinturas. É verdade, você dá pra todo o hippie aquele chubata, né? Eu não fui hippie, não, sabe? Não, porque é? Mas era assim, ó. Minha mãe não deixava. Você não quer adorar a bruna de hippie, não? Já decorei um pouco aqui. Vou usar também. Deixa eu usar o pra tinta. Eu já usei a rosa. Tipo rico. A dica dela assim, igual a Renata, tá? É. Não, o coraçãozinho da Renata dela. A gente está atrapalhando a pintura que eu vou... Nem sonho. Tá, tá assim, a parela, galera. Pra que que serve isso? Batão já foi. Já era, né? Já que você, né? Deixa eu ver o cheirinho aqui, ó. Vou soltar o cheirinho na liberta. Pegou? Olha o cheirinho de vinho. Olha o cheirinho de vinho. Ah, isso merece. Vem lá na ponta, pra não cair nem aqui na sala. E aí, pra lá. Olha o pinto aqui. Quando eu vou lá enxuar. Olha o pinto. O pinto vai dar uma dor. Um, dois, e... Nossa, mãe do céu. Três. Eu desisto. Eu também estou desistindo. Vamos dar quinhentos pra cá, Renata. Não, aqui, olha. Vamos dar quinhentos pra cá, Renata. Por favor. Você vai comer nada quinhentos pra cá? Não. Não sei lá. Cada uma vê quinhentos. Eu acho que ela tem que comer uma pizzazinha. Você não acha, não? Pizzazinha, né? É, cada uma comer um pedacinho. Já tem um doce. Aí vai um salgado também agora. O que você acha? Esse não é possível. Vamos ver. Eu não conseguiria. Vamos ver, vamos ver. Vamos primeiro aqui na rede. Vem você, que minha mão está suja de tinta. Aí você faz esse. Ih, mas eu vou escorregar aqui, Rui. Está muito molhado. Pera comigo. Pode vir. Vem divagar e sempre. Vem cá, Rui, Juju. Vem cá, Rui, Juju. Vamos lá. Vamos ajuste. Vamos ajuste. Caramba, gente. Como é que você tentou todo o tempo? Eu não sei. Eu não sei. Caramba, rai no rosto da Rui. E aí? Foi? Olha, eu gostei. E o meu cabelo, como é que é? Deixa um pouco, deixa um pouco Você gosta de bater o seu palco? Não tem muito medo Meu Deus do céu Eu acho que a Rêa está... Ela está estátua, não sei que ela se congelou de vez Agora você acha que ela quer? Deixa um pouco, deixa um pouco 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 Ah que delícia Ainda é melhor ser mais um pouquinho Ela está amassada com o seu palco Olha o palco Ah que delícia Ah, ganhei 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 Olha gente Essa foi boa Eu gostei Então foi isso gente Super beijo Tchau 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 Tchau